Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai saber as dimensões mínimas para um dormitório e esse vídeo é atendendo o pedido de um inscrito que fez um comentário no vídeo dimensões mínimas para o banheiro. Se tu quer conferir esse vídeo, assiste esse daqui primeiro e depois vai lá assistir o outro, combinado? Quando pensamos em medidas mínimas para o dormitório, a primeira coisa que a gente lembra é o tamanho da cama só que o que a gente geralmente vê nos sites são os tamanhos não da cama e sim dos colchões por exemplo, se tu for no site do fabricante e procurar as medidas de cama, vai achar medidas de colchões que são as seguintes, colchão de solteiro, 78 por 1,88 em centímetros, ok? Casal, 1,38 por 1,88. O que acontece? Quando a gente coloca o colchão na cama, ela vai ter uma beiradinha, aqui vai ter o colchão o colchão, só que esse colchão ele vai ficar encaixado dentro da marcenaria da cama Então, o que eu faço? A cama, por exemplo, de solteiro, eu não considero 78 de largura eu considero no mínimo 2 centímetros e 2 centímetros Logo, essa cama de solteiro, ela vai ficar com uma largura de 82 com o comprimento de 1 metro e 92 centímetros Isso daqui no mínimo, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente não está fazendo um projeto de marcenaria para esta cama a gente está fazendo um projeto arquitetônico Então, essas aqui são as medidas mínimas se eu for utilizar no meu quarto uma cama de solteiro Se for um quarto de solteiro, ok? Bom, aqui eu encaixei a cama, então o que eu faço? Eu vou lá no site do fabricante de colchões e acrescento 4 centímetros Todos eu peguei aqui Então, nós temos o de casal e 38 por 1,88 Depois nós temos a cama queen size Que é 1,58 por 1,98 A queen size Que é 1,86 por 1,98 E a super king Que é 1,93 por 2,3 Então, eu vou escolher a cama que vai se adequar melhor ao cliente e usar essas medidas como mínimas dentro do projeto de arquitetura que vai servir para esse dormitório Como é que eu faço quando eu não tenho um cliente específico? Que é o caso de quando eu faço um projeto de arquitetura para um condomínio Em que eu não... Por exemplo, essas unidades não foram vendidas ainda Eu não tenho a definição do cliente final Não tenho essa diretriz de quem é que vai morar dentro dessa casa Eu utilizo o tamanho king size Que é a de 1,86 por 1,98 Cuja cama final O tamanho da cama Será de 1,90 1,90 de largura Por 2,02 de comprimento Bom, como eu falei Esse daqui é o que eu uso quando eu não tenho um cliente final Quando eu já tenho um cliente final Que ele está me contratando para fazer o projeto Ele vai me definir qual cama ele vai preferir Esse tamanho aqui Ele não considera a cabeceira da cama Que eu vou fazer em uma cor diferente Ele não considera a cabeceira da cama Que também vai mudar de tamanho Conforme o tipo de cabeceira que o cliente escolher Bom, vamos definir Se eu disser aqui para você assim Vamos deixar um espaço para a cabeceira Vamos deixar 10 centímetros aqui Que a gente não se aperta Porque quando o cliente for decorar esse espaço Não vai faltar espaço para essa cabeceira Agora pensando no dormitório como um todo Por exemplo, uma sugestão, ok? Eu posso ter uma cama Que tem no total 82 centímetros E de comprimento no total Já incluindo a cabeceira Que tenha dois metros e dois Na lateral dessa cama Então, aqui eu posso encostar na parede Aqui eu posso encostar na parede Essa parede E essa parede Aqui é a cabeceira da cama Aqui nós temos um criado mudo As dimensões mínimas para esse criado mudo São de 50 por 50 Mas essa lateral da cama Ela vai servir como uma circulação dentro do dormitório Apesar de o criado mudo O móvel do criado mudo ter apenas 50 Essa lateral da cama Eu devo deixar no mínimo Um espaço de 60 centímetros Que é para circular Então, por exemplo Se eu tiver um armário aqui na frente Eu vou considerar o espaço entre a cama E o armário de 60 centímetros Além disso Nessa lateral aqui Entre a cama e a parede Eu não encosto ela lá Eu deixo uma folguinha de 5 centímetros Que é para ter espaço o suficiente Para arrumar a cama Passar a colcha aqui por trás Sem maiores Sem muito trabalho Digamos assim O roupeiro O roupeiro Eu encostei ele na parede aqui Neste lado Aí aqui Onde eu tenho as portas A profundidade Eu deixo de no mínimo 60 centímetros O mínimo No mínimo Por exemplo Tem alguns móveis Que se compra prontos Que eles tem 55 Até 50 centímetros De profundidade Mas é um roupeiro Que ele não é muito confortável Porque a partir do momento Que tu Os lugares onde tu tiver Um cabideiro O cabide Em vez de ficar assim Ele fica um pouquinho torcido Assim A roupa fica um pouquinho amarrotada Então o roupeiro O ideal Seria o de 60 centímetros Para ficar mais confortável Aqui né E geralmente Quem está construindo Uma casa Já está construindo Porque quer fazer Uma Quer fazer espaços Um pouquinho mais Confortáveis Então a gente já deixa previsto O roupeiro De 60 centímetros Para não faltar Espaço Certo Outra coisa Por exemplo Se nessa parede Eu tiver Uma janela Aqui Certamente O cliente No futuro Vai querer Colocar uma cortina Neste espaço Aqui Ok Então Entre qualquer Móvel Que tenha Na frente Da janela E a parede A gente Deixa um espaço Ideal De 20 centímetros No mínimo 15 A 20 centímetros Para Colocar uma cortina Ideal 20 Porque se alguém Quiser colocar uma cortina Aqui né Por exemplo Uma cortina dupla Quiser colocar um blackout Mais um Tecido Então isso ocupa Mais espaço E para a cortina Não ficar amassada Pelo móvel 20 centímetros Combinado? O comprimento Do roupeiro Eu geralmente Eu penso nele Com Separado Por portas Então Cada porta Tiver no mínimo 50 Entre 50 E 60 centímetros De largura Então Se eu pensar Que Aqui eu vou ter Um roupeiro De três portas Cada uma Tiver 50 centímetros Esse roupeiro É de no mínimo 1,50 Mínimo Ok? Bom Aí o acesso Desse dormitório Vai se dar Por esse vão aqui Vou marcar o vão aqui O vão de passagem Da porta É de 80 centímetros Mas Tem um detalhe Que eu vou desenhar aqui Separado Que é o seguinte O marco Da porta Ele É mais ou menos Isso daqui Aí A folha Se encaixa Assim Claro que Não está desenhado Não está desenhado Não estou fazendo Escala Óbvio Aqui a parede Isso daqui É marco Isso daqui É marco Da porta Então Então o que é Esses 80 centímetros É esse vão De passagem Aqui Não é nem Tamanho da folha Que a folha É um pouquinho Mais Geralmente a folha Tem 82 Então esse vão É que é os 80 centímetros Aqui a gente ainda Vai ter a guarnição Ou vista Tudo isso faz parte Da porta Isso daqui Que eu estou Que eu estou Achurando Faz parte da porta Certo? Isso é porta Tudo isso Achurado É parte da porta Então essa porta Digamos que ela vai Abrir nesse sentido Ela vai girar aqui E ela vai virar Nesse sentido Então eu tenho que Cuidar que Esse espaço aqui Onde a porta Vai A folha da porta Vai abrir Eu tenho que deixar No mínimo No mínimo Os 80 centímetros Que é o de abertura Da folha da porta No mínimo Os 80 centímetros Aqui Se eu deixar mais Claro que eu tenho folga E aqui Está vendo Por exemplo Nessa parte Aqui Eu preciso de um espaço Que é Do marco da porta Mais a guarniçãozinha Mais um pedaço De parede Então esse espaço Entre o canto Da parede E o início Da porta Do vão Da porta É o que a gente Chama de gola Considere Pelo menos 10 centímetros Entre o canto E o início Da porta E quando eu estou pensando Em um dormitório De casal As circulações Acontecem Um pouquinho Diferente Principalmente Ao redor da cama Por exemplo Eu vou fazer aqui Uma parede E vou distribuir Esse dormitório Aqui Eu tenho Eu tenho um Criado mudo 50 por 50 O mesmo lado Do dormitório De solteiro E aqui Aqui No meio Eu vou ter Uma cama Que daí Vai variar Esse Esse tamanho De cama Vai variar Conforme as medidas Conforme o colchão Preferido Não esquecendo Que eu tenho Que considerar Aqui A cabeceira Aqui Eu vou ter O criado Mudo 50 por 50 E aqui Por exemplo Se eu tiver Uma parede Vamos dizer Que eu tenho Uma parede Com a janela Aqui Vai depender Eu não necessariamente Preciso deixar Os 20 Centímetros Aqui Mas o ideal É Eu deixar Os 20 Para essa Cortina Correr Em toda A parede Que é Para não Deixar Ninguém Apurado Na hora De fazer A decoração Do quarto Deixo Os 20 Centímetros Mais os 50 Do criado Mudo Ou seja Eu aqui Fiquei Com 70 Centímetros Já Respeitei A minha Circulação Que é No mínimo De 60 Centímetros Bom Aí aqui Para fazer O roupeiro Eu tenho Duas opções Por exemplo Eu posso Fazer o roupeiro Aqui Respeitando Os 60 Centímetros Aí eu tenho Um roupeiro De mais 60 Ou então Eu posso Fazer Um quarto Maior Mais comprido E eu posso Criar um espaço De closet Aqui Então Imagina Que as portas Ao invés De elas Estarem Com abertura Para esse lado Aqui Eu posso Fazer Pensar Que no futuro Vai ter Uma marcenaria Que vai Fazer Vai fazer as costas 60 Menos 80 Centímetros Que é Para deixar Um espaço Um pouquinho Maior Isso é O mínimo Mínimo Ok Aqui sim Daí eu posso Deixar a parede Aqui Encostar Esses dois Na parede E aqui E aqui Teremos Um espaço De entrada Do dormitório Então Por exemplo Deixar o vão Na porta Aqui Nesse canto Os mesmos 80 centímetros Que é o mínimo Para a entrada No dormitório Aí a folha Vai rebater Para este lado Aqui Para o lado Da parede Os mesmos 10 centímetros De gola Aqui Entre Entre Essa parede E essa É aquele Mínimo De 60 Centímetros De passagem Certo Temos um Porém Aqui Que é Nesta área Da cama Em geral Os clientes Gostam De deixar Um painel Aqui Para a TV Esse painel Para a TV Entre a Ponta Da cama E Esse painel Aqui Que seja Um painel Ou que seja Um rack Que seja Tem que ter Os 60 Então Esse Esse móvel Aqui Vai depender Muito de como É que tu vai Pensar ele No quarto Se ele for Se ele for Um Ai Olha que Fiz bobagem Aqui Aqui tem Passagem De 60 Mas eu tenho Que deixar Para a folha Da porta Que é Os 80 Centímetros Eu já estava Passando isso Então se eu tenho Voltando aqui No rack Eu tenho Que deixar Uma passagem De 60 Centímetros E esse Painel Se for Só um painel Dá para deixar A pipoca Chegou Dá para deixar 20 Centímetros Mas se for Um rack Em que eu For Fazer Um Se for Um rack Em que eu Vou Colocar Fazer Alguma Estante De livros Ou Se eu Pair Que botar Algum Videocassete Alguma coisa Algum Equipamento O ideal É no mínimo 40 Centímetros Não sei se ficou Claro a diferença Entre esse daqui Aqui vai ser Só o painel De TV 20 Centímetros Tá De bom Tamanho Mas se for Uma estante No mínimo Mínimo 40 Centímetros Esclarecido Dúvidas Sugestões Deixe nos comentários Abaixo Eu espero Que tu tenha Gostado Desse vídeo Que ele tenha Te ajudado De alguma Maneira E se tu quiser Alguma Tiver Alguma Sugestão Para o próximo Vídeo Deixa aqui Nos comentários Que eu vou Procurar Atender Um abração E até Quinta Que vem Tchau Tchau Ah E feliz 2020